Olá, pessoal! Hoje eu falarei acerca de excelentes notícias para a região de Guaratiba. Cinco comunidades do bairro Magarça serão atendidas com obras de pavimentação, drenagem, água e esgoto. A Prefeitura teve uma queda de arrecadação substancial e herdamos uma dívida bilionária. Mas mesmo assim, o prefeito, com determinação e eficiência, tem se dedicado a cuidar das pessoas. O pessoal da região de Magarça terá a sua qualidade de vida melhorada substancialmente. Nós temos poucos recursos, mas muita disposição de trabalhar. É a Prefeitura cuidando das pessoas. Um abraço a todos!